Eu sei que você sabe dar umas dedadas, então dá umas dedadas aí no inscrever-se e no, como é que fala? Botão de like, de like Notificações, ativa as notificações Vai receber mais vídeos, pô É isso aí Salve Nakamas, vamos ver o botão de boa noite Estamos aqui com mais um lançamento do nosso menino Annihap Annihap, Bardock, Lenda Sayajin, Annihap Você não sabe nada sobre esse cara, né? Cara, que capa bonita Gostei muito do novo estilo de capa do Annihap Tá mandando muito bem, tá? Você conhece ele, Bardock? Não lembro Pai do Goku Ah, ok Eu ia falar que era o Goku, mas eu sei A única vez que a gente viu uma música foi no som do Granolá Tipo o Granolá do Omega Rap, que fez uma citação dele, que é o pai do Goku Então não sabemos nada dele Que ele que salvou o Granolá, lembra? Granolá? É, Granolá Ok Acho que aqui vai mostrar a história dele Ok Tá bom Mas fala muito sobre ele no Annihap, não? Ah não, mas você já viu ele no filme do Broly Que a gente assistiu Que ele que mandou Ele viu que o Freezer ia destruir o planeta E ele mandou lá pra outro lugar O Goku pra terra Mas é só, sabemos isso dele Nunca falou mais nada dele Tem algumas coisinhas aí Meio louco Mas eu não sei se é canon Vamos ver o que ele vai trazer nessa música Vamos lá Tem cara de horologista Tem cara de horologista Caralho Caralho Então me deparo com o copo dele Do show desse lugar O Freezer traiu a gente Eu não posso acreditar Desgraçado Eu prometo Que o Imperado Vai pagar Que vermelho Lenço suja Vou carregar Que nojo, né? Que nojo, né? Que nojo, né? Que nojo, né? Caralho 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 Cara, eu acho que é muito fácil Tá ligado? Isso que eu não entendo Isso que eu não entendo Uma Eu não sei qual que é o canônico Porque tem uma história Que ele tá voltando pro planeta Pra impedir que o planeta vai se explodir Só que o Goku já foi lançado pro planeta Terra Tá ligado? Só que no filme Ele chegou no planeta Terra e teve Ah, tive umas ilusões, eu acho que o Frieza vai atacar E ele é a mulher que foi lá e colocaram E mandaram ele, entendeu? Aí eu não sei qual que é o canônio O povo tá falando que aqui é do Broly Mas enfim, então tá Vou confiar em vocês Caralho, ninguém acredito nisso aí Caralho, ninguém acredito nisso aí Que brancão, né? Eu não sei se isso aqui é canônico também, tá ligado? Tá ligado? Eu já vi esse episódio Eu já vi esse episódio, mano Que tipo, depois que ele tomou aquele golpe De alguma forma Ele voltou no tempo Não, ele voltou no tempo Esse aqui é o antigo planeta Vegeta Que vivia esses bichinhos E o antepassado do Frieza Tava atacando esse planeta E eles lutam E ele vira o Super Saiyajin pela primeira vez Então tipo, meio que talvez A história do lendário Super Saiyajin Loura, a porra toda Veio do Bardock Que voltou no tempo Só que eu não sei se isso é canônico, tá ligado? Então ele voltou numa época Que nem o filho dele tinha nascido Exato Ele voltou no tempo Digamos Mas ele já não tinha morrido Como é que ele conseguiu voltar no tempo? Então, ele tomou um golpe E talvez nesse golpe Abriu um buraco Meu Deus Sei lá, entendeu? Mas eu acho que não é canônico não, rapaz Ela tá falando aqui Mas enfim Seria massa Talvez tipo A lenda do Super Saiyajin Vindo o Bardock, tá ligado? Enfim Então em vez de morrer Eu voltei no tempo Eu decidi treinar E aumentar meu poder Fecho na vista Chegar Só pode ser você Porém ser repugnante Exquemeliante Então entenda Mesmo sem você Estão do Free Não faça a menor diferença Nossa, caralho Tô de novo no chão O sangue inteiro De todo o meu povo Estar nas suas mãos Estar nas suas mãos Mas talvez Mas talvez Eu vou sacar Mas talvez Eu não vou conseguir Proteger nada Patético, inútil e fraco Eu só queria poder matá-lo Amigos, família e meu mundo Faça com que ele pague por tudo Lembrei dos meus amigos E do meu planeta Entre raios e trovões Eu virei Uma lenda Talvez Sua família Antes de morrer pra mim Que sou o Bardock O Lensão do Super Saiyajin Caralho Cara, isso aqui tocou meu coração Cara, isso aqui tocou meu coração Porque a rapaziada que sabe Que não tem muito Taos no nosso canal É porque eu já escutei Quase todas as músicas do Taos Tá ligado? Então tipo Principalmente do Bardock Eu conheço a história Do Bardock Tipo esse Que não é canon aqui Por causa da música do Taos Aí que eu fui ver o episódio Tá ligado? Então tipo Fazer o Taos Participar da música Nessa parte Caraca, muito foda Parabéns Mas eu não posso falar Muito que eu nunca assisti O que você achou sobre a música? Mas eu achei muito boa Não tem nada Um comentário Eu achei meio pá E esse negócio Tipo De ele ter levado um golpe E voltar no tempo E ter voltado num tempo Que nem o filho dele tinha nascido Não, a rapaziada falou que não é canon A rapaziada falou que não é canon Então eu vou confiar na rapaziada Quando fala que não é canon É porque não aconteceu Que não faz parte da história É tipo um filler Ah, que bom Tá bom Então agora eu tô mais feliz Então foi bom Foi bom É isso aí O que você tem mais pra falar É que foi mal É que eu nunca assisti Dragon Ball Então eu não posso Tipo Aê, caralho Porra Porque eu nunca Cara Não, mas na moral Gostei muito da Nossa O Jota fica assim Porque é um anime Que ele assistiu desde criança Tipo É Fez parte da vida toda dele Mas eu como nunca vi Eu não tenho um sentimento De carinho Pelo anime É diferente Quando eu assisti Talvez eu ganhe Esse sentimento A NERAP Mandou bem demais Muito obrigado Por ter trazido De volta O Taos E que Taos Começa a lançar mais vídeos Seu vagabundo Vamos deixar o vídeo original Do NERAP Na descrição Junto com o KK Rojinha, Discord Redes sociais E o link do canal secundário Ai, vamos deixar aqui Ó Último vídeo Lá no cantinho Pra você se inscrever Dá uma dedada bem gostosa Que senão